Já está valendo a nova regra que determina que chamadas sucessivas feitas de um celular para um mesmo número sejam consideradas uma única ligação. Mas as chamadas devem ser feitas no intervalo máximo de dois minutos. A ideia é garantir assim o direito do consumidor em caso de problemas na operadora. Quem nunca teve a conversa interrompida no celular, por que a ligação caiu? Sempre acontece, a gente está falando, está na ligação importante e a ligação cai, a gente tem que ligar de novo e ser cobrada que ela estaria a falar de uma nova ligação. Cai a ligação sempre. Quando isso acontece, muitas vezes, é preciso ligar novamente para terminar o assunto. Antes, esse telefonema era cobrado como uma nova ligação. Mas desde o final de fevereiro, a Anatel determinou que as chamadas feitas de celular para um mesmo número sejam consideradas uma única ligação. Para isso, o intervalo do telefonema entre o celular e o número de destino deve ser de até dois minutos. Com a mudança, os consumidores precisam ficar atentos para que as chamadas sucessivas não sejam cobradas. Basta pedir uma conta detalhada junto à operadora de celular e conferir. Se algum problema for encontrado, a empresa deve ser procurada. E se não resolver a pendência em até 30 dias, o cliente pode fazer uma reclamação direto à Anatel, pelo telefone 1331 ou ao PROCON de sua cidade. E nas ruas, os consumidores já aprovam a iniciativa. Eu acho que é uma boa iniciativa porque o consumidor já arca com várias despesas, principalmente com a telefonia celular. E isso, então, vai trazer um benefício a mais para que as pessoas, inclusive, continuem com a ligação e não arquem com esse prejuízo porque é culpa da operadora essa queda de sinal. Ela tem que arcar com o erro, né? Porque quando a gente erra, a gente paga também. Então, vamos lá.